Hoje é a vez de Kathleen Willey contar para o júri de instrução os detalhes de um suposto caso de assédio por parte do presidente dos Estados Unidos, mas os promotores estão mais interessados em saber se alguém tentou fazer com que ela mudasse seu relato. Kathleen declarou, no caso Paula Jones, que Clinton apalpou seu corpo em novembro de 93. O jornal Washington Post de hoje diz que Nathan Landau, um importante contribuinte financeiro do Partido Democrata, teria tentado convencer Kathleen a mudar a sua história. Enquanto isso, a liderança republicana resolveu dar uma recalibrada em sua opinião sobre o trabalho do promotor especial Kenneth Starr. O líder republicano no Senado, Trent Lott, disse antes que Starr teve tempo suficiente para trabalhar e que já era hora de ele mostrar as cartas. Agora, para Trent Lott, o presidente é que deveria contar toda a verdade sobre o seu relacionamento com Monica Lewinsky. Jogando a culpa em Clinton, Trent Lott diz agora que o assunto começa a provocar um impacto sobre sua presidência, mas o que Lott não fala é que o circo montado em torno das aventuras sexuais de Bill Clinton começa a cobrar dos republicanos um custo político praticamente insuportável. Cláudio Lessa, CBS Brasil, Washington.